Rede de apoio são pessoas que o casal, nesse período que a gente chama de perinatal, lembrando que perinatal é o entorno do nascimento, gestação, parto e pós-parto. Então tudo aquilo que está em torno do nascimento, gestação, parto e pós-parto. Desta forma, quando a gente está falando em rede de apoio, nós estamos falando de uma rede de apoio para o casal. Não é uma rede de apoio para a mulher mãe, não é uma rede de apoio para o pai homem. A não ser que for uma maternidade, uma paternidade solo. Então a rede de apoio é para essa pessoa que por algum motivo vai ter que assumir essa parentalidade solo. Mas enquanto temos casos de homem e mulher, a rede de apoio é para ambos, não é para um deles.